Salve, minhas lagartixas, tudo bem com vocês? Preparei uma playzinha solo aí, espero que vocês gostem. E no fim da play eu quero que vocês comentem geral aí o que é que vocês acham dessa play, beleza? Então, vamos pra essa gameplay e tamo junto e toma lagartixas, foi! Bicha, tudo bem com vocês? Aquela gameplayzinha lá solo, né? Bem, galera, o que é que vocês acharam dessa nova atualização? O que vocês acharam aí, deixa aí nos comentários, mano, depois eu bolo um videozinho aí pra conversar com vocês sobre isso. É, tá bom. Beleza? Vamos lá, né, se minha internet me ajudar, eu vou fazer uma play de qualidade aí, mano. Me desculpe pelo barulho, não posso evitar não. Ainda não tem meu apê pra minimizar a zoada, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu sei de você. M16, opa. Já tem amiguinho aqui, já. Se tu não me atirar primeiro, mano, eu vou te atirar. Passa ali. Eu tô... E aí. Quer um bug? Quer? Que desse carão? O que é, mano? Nossa. Mano, tu não cegou? Ô. Responde aí, cara. Tu não cegou, mano. Beleza. Mandei o bug com tanto carinho pro cara, maneiro. Beleza. Vou pegar essa umpizinha aqui. Que é do... Isso, vem. Vem junto. Vem... Vem firme. Capacete 3 pra mim. Nossa, essa safe, mano. Ixi, não atingiu o capacete. Que bom. Vou pegar carrocinha aqui e vamos vazar, mano. Não vou nem conferir se ali tem sniper, velho. Vem. 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 E, amigo? Tudo bem? Tudo bem. Ah, eu tô entendendo o que esse cara vai tentar fazer comigo. Pode vir. Será que tá aqui dentro? Já avisei que vai dar merda aí. Ótimo. Tem outro pra cá. Tá cego, amigo? Lindo. Porra, mano. Porra, mano. Mas eu não vou me preocupar tanto assim, senão eu acabo perdendo a play. Sempre é assim. Eu só me preocupo muito com o cara, eu acabo perdendo a play. Usa AK quando vai ruxar de perto. Mano, AK, pra quem não sabe, foi chamado bem pertinho, mano. A AK, o poder de fogo dela é muito, muito mais forte. A AK, a AK, a AK, a AK, a AK. Não, cara. Mano, por que que eu faço isso sempre, véi? Play ganha, mano. Porra. É, né? Música A AK, a AK, a AK, a AK.